O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Apresados irmãos, eu quero, juntos com vocês, ter esse privilégio agora, de ler a Palavra e meditar na Palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que praticam a Palavra de Deus. Somos felizes por isso. E eu gostaria de ler com você Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 37, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar os argumentos do capítulo 8. Com certeza, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ele é um dos livros mais amados e mais considerados do ponto de vista do ensino das Escrituras Sagradas. O livro de Romanos, ele é um compêndio de teologia. Não somente a teologia teórica, dos capítulos 1 até o capítulo 11, mas do capítulo 12 até o capítulo 16, também um compêndio de teologia prática. O capítulo 8 de Romanos, com certeza, é o meu capítulo predileto da Bíblia. E o versículo predileto, meu predileto particularmente, de Romanos 8, é o versículo 37. E quando eu divulguei o culto, eu falei, Hipernicomen. É isso? Uma palavrinha no grego. Veja lá, por favor, em Romanos 8, versículo 37. Vamos ver juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, preste atenção, eu e você, nós somos mais que vencedores. E eu estou dizendo isso, não por um aspecto de confissão positiva, não usando um mantra espiritual, mas a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, diz que nós somos mais que vencedores. E eu quero chamar a sua atenção, porque essa palavra, mais que vencedores, no grego, é uma palavra só. E ela é um composto de hiper, que nós usamos aqui para falar de mercado, hipermercado, significa que nós somos monstruosamente, exageradamente, vencedores. E a expressão vencedores tem a sua origem de um Deus grego, que virou marca de produtos esportivos. O termo Nike. Nikon é um Deus grego, o Deus da vitória, o Deus que concede a vitória. Porque na mentalidade greco-romana, nenhum homem é vencedor. Nenhum homem pode vencer pelas suas próprias forças. A vitória vem dos deuses. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai descobrir que a vitória é nossa. Que a vitória nos é dada por Deus. Veja, por favor, dois textos muito interessantes. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu queria que você lesse comigo o versículo 57. Por favor, vamos ler juntos aí. O que é que diz 1 Coríntios 15, versículo 57. O que é que diz? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. três verdades nesse versículo. Um é que a vitória é uma dádiva de Deus. A vitória é um presente de Deus. É um presente da graça de Deus para mim e para você. Essa vitória ela nos é dada por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz no mundo tereis aflições mas tende-me o ânimo. Eu venci o mundo e ao vencer o mundo eu passo a vitória para vocês. A vitória é um presente de Deus para você em Cristo Jesus. E sabe o que nós temos que fazer? Dar graças a Deus por todas as vitórias que Ele tem nos concedido. Agora dá um pulinho lá em 1 João capítulo 5 1 João capítulo 5 João vai nos revelar 1 João capítulo 5 versos 4 e 5 eu quero que você leia comigo 1 João capítulo 5 versos 4 e 5 vamos lá porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo se não aquele que crer ser Jesus o Filho de Deus então então todo todo aquele que é nascido de Deus é um vitorioso é um vencedor mas Paulo lá naquilo que se chama de cântico de vitória Paulo exagera Paulo cria um neologismo que não existe na língua grega essa expressão que ele usa aqui não aparece em nenhum outro lugar do novo testamento essa expressão que ele usa aqui não existe na língua grega o Espírito Santo deu pra ele ele criou ao escrever Romanos essa expressão nós somos mais que vencedores diz amém aí pelo amor de Deus meus irmãos você é justo você é filho você é mordomo você é sacerdote pode usar o título que você quiser mas não se esqueça de que você é mais do que vencedor hipernicomen decora esse negócio em grego parece língua estranha mas é grego hipernicomen você é mais que vencedor agora nós precisamos estudar isso porque o o capítulo 8 de Romanos ele é o capítulo da vitória Romanos capítulo 8 vai nos ensinar que eu e você podemos experimentar uma vida vitoriosa nós podemos ter uma vida do ponto de vista existencial do ponto de vista experimental na vida cristã uma vida de vitórias e Paulo vai colocar no capítulo primeiro no capítulo primeiro ele vai colocar a base da vitória veja lá comigo Romanos 8 1 o que que diz agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em então se você está em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação contra você você está totalmente justificado e a base da nossa vitória é estar em Cristo mas em segundo lugar o apóstolo Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 8 o segredo da nossa vitória se a base é Jesus o segredo da vitória é o Espírito Santo é a vida no Espírito Santo e Paulo vai nos ensinar no capítulo 8 que o Espírito Santo habita em nós para nos libertar da lei para cumprir a lei em nosso lugar então a minha vida de santidade de santificação é uma operação do Espírito Santo é Ele que obedece a Deus é Ele que cumpre a lei é Ele que aplica as virtudes de Cristo na minha vida é o Espírito Santo habitando em nós para cumprir a lei de Deus por meio de nós o Espírito Santo Ele habita em nós para nos santificar o Espírito Santo habita em nós para mortificar a nossa natureza decaída o nosso velho homem o Espírito Santo Ele habita em nós como garantia da nossa futura ressurreição física o Espírito Santo habita em nós para termos intimidade com Deus o Espírito Santo é o Espírito de adoção que nós podemos conversar com Deus na intimidade dizendo Deus é Pai é o Espírito Santo que nos guia que nos conduz é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus mas veja lá em Romanos capítulo 8 versículo 26 que o Espírito Santo também Ele nos assiste em nossa fraqueza então preste atenção porque Paulo vai terminar Romanos 8 entoando o cântico da vitória mas ele vai colocar primeiro os argumentos para provar para mim e para você que nós somos mais que vencedores ele vai dizer claramente que o Espírito Santo Ele geme com as seios de uma vitória completa e total Ele está em nós e muitas vezes Ele se expressa dentro de nós com gemidos inexprimíveis mas irmãos nos versos 28 você vai descobrir que o Espírito Santo está em nós para dar-nos consciência conhecimento por isso que o versículo 28 diz assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e aí Paulo vai dizer que nós somos predestinados pelo Pai que nós somos chamados pelo Pai que nós somos justificados pelo Pai e que nós somos glorificados pelo Pai e Ele vai usar todos os verbos no passado e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou e quando Ele usa o verbo no passado o que Paulo está dizendo para mim e para você é que essa vitória já está garantida eu e você nós não podemos mais ser derrotados espiritualmente porque isso já está garantido em Jesus Cristo mas aí chega naquilo que se chama o cântico de vitória Paulo conclui o ensino sobre a vitória com o famoso cântico de vitória e a sua ênfase aqui é sobre a segurança da vitória do cristão veja que ele começa dizendo no versículo 31 que diremos pois a vista dessas coisas depois que eu e você nós vimos tudo isso que está contido no capítulo 8 do versículo 1 até agora diante dessas coisas o que é que eu e você mais temos que dizer ou a dizer e aí meus amados irmãos Paulo vai fazer cinco perguntas e vai nos dar argumentos para provar que nós somos mais que vencedores em primeiro lugar no versículo 31 ele diz claramente se Deus é por nós quem será contra nós se Deus está do nosso lado quem é que pode nos derrotar veja que a ideia aqui é de vitória o Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos está conosco o que poderá nos fazer os homens Deus está conosco e é tão bonito isso porque Paulo vai dizer aqui o que Davi diz lá no Salmo 27 o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo e eu queria chamar a sua atenção porque essa expressão se aqui não é uma condicional a melhor tradução aqui seria do grego para o português desde desde que Deus é por nós quem será contra nós considerando que Deus está conosco quem pode nos derrotar quem pode nos tirar essa vitória uma vez que Deus é por nós quem se levantará como nosso adversário preste atenção meu irmão nós não podemos perder a nossa salvação ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus a sua salvação está garantida a sua vitória está selada e a grande pergunta é porque que eu e você muitas vezes vivemos uma vida cristã de derrota vivemos uma vida cristã de cabeça baixa vivemos de uma forma negativa porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós nós olhamos para o outro nós olhamos para as circunstâncias esquecemos de olhar pela palavra de Deus e pelos ensinos preciosos esquecemos de olhar para Deus porque quando a gente olha para a palavra Deus se revela e se Deus é por nós quem será contra nós você é um hiper vencedor nós somos mas em segundo lugar Deus é por nós versículo 31 versículo 32 Deus nos dá tudo que precisamos você está precisando de alguma coisa Deus dá isso para você veja o que diz o versículo 32 vamos ver juntos aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas observe que há duas verdades significativas nesse verso a primeira delas é que Deus nos deu o seu filho precioso para morrer por nós sendo nós ainda pecadores veja Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 veja lá no versículo 7 ele diz assim dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores antes de você existir antes de você nascer Deus já amou você e Deus já morreu por você e Deus já garantiu a sua redenção a maior prova do amor de Deus é Jesus Cristo e o amor de Deus vem até nós não por outro canal mas exclusivamente por Cristo ele nos predestinou em Cristo ele nos redimiu em Cristo ele nos ama em Cristo você vai descobrir que tudo que nós recebemos de Deus é através de Jesus Cristo e a grande pergunta e o grande argumento de Paulo assim se ele já deu o mais precioso aquilo que não é precioso ele vai dar ou não e aí ele completa a ideia ele diz Deus nos deu seu filho precioso se ele nos deu aquilo que é mais precioso Deus nos dá por meio de Jesus todas as bênçãos que precisamos então preste atenção nós somos mais do que vencedores porque Deus nos dá salvação e todas as demais bênçãos decorrentes dessa salvação em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual você está entendendo o negócio como é que é tem muita gente que não tem um conhecimento da palavra de Deus e canta vitória às vezes o diabo canta vitória às vezes os nossos inimigos cantam vitória mas eu quero convidar você nessa noite para você sair daqui e voltar para casa e dizendo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus isso não é uma ideia isso não é uma ideologia é a palavra de Deus que está dizendo é Deus que está me garantindo isso eu posso ter uma vida superlativa eu posso ter uma vida de vitória eu posso ter uma vida de crescimento de desenvolvimento Deus é por nós por isso nós somos vencedores Deus nos dá tudo o que precisamos por isso nós somos mais que vencedores terceiro lugar Romanos 8 33 Deus nos defende contra todas as acusações por isso nós somos mais que vencedores veja lá em Romanos capítulo 8 no versículo 33 Paulo vai dizer assim quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem intentará pode ter certeza que os ímpios mas principalmente Satanás Satanás ele é o grande acusador dos eleitos de Deus no tribunal divino somos acusados pelos nossos erros Deus porém nos justifica por causa da obra de Jesus de Jesus Cristo porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus é mais ou menos assim Deus é o juiz Satanás é o promotor e Jesus Cristo é o nosso advogado mas ele não é somente o nosso advogado ele é aquele que já pagou a pena em nosso lugar de tal maneira que Satanás chega lá e descortina diante de Deus todos os nossos pecados todos os nossos erros e Jesus Cristo diz isso que você está falando é verdade o Marcelo Minix não vale nada tudo que você falou do Marcelo é verdade mas eu quero dizer para você Satanás que eu morri no lugar dele que os seus pecados estão perdoados e que nenhuma acusação poderá proceder nesse tribunal ter valor nesse tribunal porque eu já paguei o preço da redenção dele eu sou a propiciação pelos pecados dele meu irmão se você está vivendo aí como crente sentimento de culpa se Deus já perdoou você e você continua aí ressentindo o pecado se aproprie nesta noite da vitória que há no sangue de Jesus que há na obra de Jesus liberte-se mas em quarto lugar nós somos mais do que vencedores porque Deus nos protege em Cristo Jesus veja no versículo 34 diz assim quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós eu queria destacar aqui que nós devemos ter segurança da nossa salvação por quatro motivos primeiro ele morreu por nós segundo ele ressuscitou para a nossa justificação terceiro ele foi exaltado no céu quarto ele agora intercede por nós veja no versículo detalhes dos verbos veja lá isso é muito significativo porque os dois verbos estão no passado ele morreu ou antes quem ressuscitou veja bem que Cristo morreu e ressuscitou por causa da nossa justificação por isso que Paulo começa o capítulo 8 dizendo nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus porque em Romano 5 Paulo diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo mas veja que os dois verbos estão no presente o filho de Deus Jesus Cristo morreu ressuscitou mas ele está no presente à direita de de Deus exaltado e o que que ele está fazendo lá ele está o que intercedendo por nós veja que o verbo intercede por nós está no presente contínuo ele não só intercede individualmente mas ele intercede por nós nós que somos mais que vencedores nós que estamos em Cristo ele intercede por nós e você sabe que é por causa da intercessão de Cristo que a nossa fé não desfalece é por causa da intercessão de Cristo que nós vencemos as tentações é por causa da intercessão de Cristo que nós perseveramos na fé nós estamos de pé por causa de Jesus da sua intercessão mas irmãos chega agora versos 35 a 39 nós somos mais que vencedores sabe por quê? porque Deus nos ama Deus nos ama e porque Deus nos ama nós somos mais que vencedores e aqui eu queria destacar três lições importantes dos versos 35 a 39 primeiro Deus nos ama e o seu amor por nós reside e flui na pessoa de Jesus Cristo é muito lindo isso porque ele começa com a pergunta no versículo 35 quem nos separará do amor de Cristo não diz do amor de Deus porque seria uma redundância porque o amor de Deus está em em Cristo o amor de Deus flui através de Cristo você sabe que Deus é amor e quando diz essa expressão Deus é amor quando você fala da onipotência de Deus você fala do braço de Deus quando você fala da sabedoria de Deus da mente de Deus quando você fala da onisciência de Deus você fala dos olhos de Deus mas quando você fala que Deus é amor você está falando do coração de Deus amém e aí ele vai usar uma expressão ágape porque esse amor ágape é um amor incondicional é o amor cuja razão de ser não está no objeto amado mas na iniciativa daquele que tomou a decisão de nos amar nós o amamos porque ele nos amou primeiro mas o que eu acho lindo nesse texto é esse versículo 37 porque diz assim citando o salmista versículo 36 ele diz ele diz quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada aí ele cita o salmo como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelha para o matador então preste atenção pelo fato de nós estarmos ligados a Cristo existe uma sentença de morte diária para você então se você não morreu hoje graças a Deus por amor a ti mas aí ele vai fechar com chave de ouro no versículo 37 quando ele diz mas em todas essas coisas tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada em todas essas coisas em todas essas ameaças diárias de morte por amor de Cristo nós somos mais que vencedores porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos a única coisa que a morte pode fazer com o crente é colocá-lo na presença do pai na presença de Deus você tomba aqui e cai do outro lado na presença de Deus por isso que o salmista diz preciosa é os olhos de Deus a morte dos seus santos mas eu quero concluir convidando a você ficar de pé porque Paulo agora vai de forma apoteótica no versículo 38 39 quero que você leia comigo por favor ele diz assim porque eu Paulo eu Paulo estou bem certo vamos ler juntos porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do povo nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor o nosso dono louvado seja Deus por isso nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus tribulações vida ou morte seres espirituais criatura tempo ou espaço nada nada pode nos separar do amor de Deus sabe por que? porque nós somos mais que vencedores e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé essa vitória se fundamenta na obra de Jesus Cristo amém? então volta pra casa estufa o peito levanta a cabeça faz uma oração hoje lá antes de dormir e diz eu sou mais que vencedor tá? e se alguém disser assim você é um derrotado você diz não nem os palmeirenses como eu que perdemos duas finais não podemos entrar nessa aula de derrotado nós ganhamos a copinha esse ano é tá certo? Deus abençoe você Deus console o seu coração Deus anime você e que você se aproprie dessa verdade suprema que nós podemos ter uma vida vitoriosa porque nós somos mais que vencedores hipernicomen repete comigo hipernicomen vocês falaram em línguas agora é decora isso aí tá bom? vamos cantar tá bom?